Olá! As expectativas do mercado financeiro continuam caindo. Para o PIB, houve uma piora, passando de uma retração de 3% para 3,2%, sendo a 15ª negativa consecutiva. E para 2016, os economistas aumentaram a expectativa de concentração da economia do país de 1,22% para 1,43%. E que tal começar a semana por dentro dos principais serviços para você? Roberta Marques, a nossa jornalista, separou várias dicas no quadro de utilidade pública e serviços UPS. Bom, vamos começar o UPS desta semana aqui na região. Vem aí a 6ª edição do Circuito de Saúde do Centro Comercial Alphaville. O evento será no dia 3 de novembro, das 11h às 16h, na Praça das Orquídeas, e a entrada é gratuita. Agora, falando de estudos, as FATECs estão com inscrições abertas para o Vestibular 2016. Só na região oeste, são mais de mil vagas. O cadastro deve ser feito pelo site vestibularfatec.com.br até o dia 11 de novembro. A coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior está com bolsas para doutorado e pós-doutorado na Alemanha. As inscrições devem ser feitas até o dia 7 de dezembro no site do Ministério da Educação. Algumas empresas, como a Poleng, estão com vagas de emprego em diversas áreas em vários lugares. Então, acesse o site 99jobs.com e veja todas as empresas e vagas disponíveis. Para você que é estudante e está procurando um estágio, e melhor, aqui na região, a empresa Kraft Hines está com processo seletivo 2016. As inscrições devem ser feitas até o dia 31 de outubro no site da empresa. Para você que gosta de cozinhar ou quer aprender receitas novas, a plataforma online Educa tem cursos de graça. Acesse o site educa.com.br e veja a variedade de opções. Bom, essas foram algumas dicas e semana que vem tem mais. Queca é com você. É isso aí, Betta. Na semana que vem tem mais dicas imperdíveis para você no quadro UPS. E a previsão do tempo para esta terça-feira é de sol, com muitas nuvens e períodos de chuva a qualquer hora. A máxima deve chegar aos 24 graus e a mínima vai ser de 18 graus. E mesmo com a chuva do final de semana, o Cantareira voltou a ter uma queda no volume de água após três dias sem perdas. Operando agora em 15,6% da sua capacidade. Os outros quatro mananciais, como Alto Tietê e Guarapiranga, tiveram aumento. O posto do Corpo de Bombeiros em Santana de Parnaíba está ganhando forma. O secretário de Segurança do município, Coronel Eduardo Espósito, tira todas as dúvidas sobre o projeto no quadro Questão de Ordem. O secretário de Segurança Pública de Santana de Parnaíba vai nos esclarecer algumas dúvidas sobre o projeto e também a construção do posto do Corpo de Bombeiros em Santana de Parnaíba. Secretário, muito obrigada por me receber e vamos começar falando sobre o número de integrantes deste posto. Meus cumprimentos ao público do Alfa Channel. Bem, essa unidade do Corpo de Bombeiros, que Santana de Parnaíba deve receber em breve, é um posto, dentro da estrutura do Corpo de Bombeiros, ela é chamada de posto. E o posto, ele normalmente é guarnecido por 20 a 27, 28 pessoas. Coronel, a construção, ela é fidedigna ao projeto inicial? Nós tivemos algumas adaptações que nós tivemos que fazer no projeto. Nós tivemos que aditivar o projeto e fazer algumas adaptações, e essas adaptações prorrogaram por pelo menos mais seis meses a entrega da obra. Eu vou dar um exemplo de uma adaptação que houve. Eu não sei se o nosso colega pega... Vamos tentar aqui. Vamos ver se o nosso colega pega aqui uma planta. Olha, não sei se não vai estourar a imagem, mas vamos tentar. Esse aqui é o pátio interno. Esse é o pátio interno, lá do posto de bombeiros. Inicialmente, nós contaríamos com esses três veículos. Esse aqui é um caminhão para 5.500 litros d'água. E ele, pelo peso, pelas características, pela movimentação, aqui previa, ou prevê no projeto, um piso com uma determinada espessura de concreto. No transcorrer na obra, o bombeiro nos ofereceu a possibilidade de termos um carro, um caminhão, para produtos químicos, que é um caminhão diferente desse aqui. Tão pesado quanto, mas diferente. É óbvio que o prefeito Elvis aceitou. É óbvio. Nós estamos oferecendo para vocês. Além desse caminhão, podemos também colocar um caminhão contra produtos químicos, para atender produtos químicos. É óbvio que pode. Se o prefeito quer o melhor para a cidade, ele quer o melhor também para o corpo de bombeiros. E ele decidiu, eu quero, podem, tragam o caminhão. Por exemplo, esse é um dos exemplos de adaptação do projeto. O piso já teve que aumentar a espessura. Para que os senhores tenham uma ideia, nesse setor aqui, o piso tem uma espessura, é um concreto, e a espessura é de 23 centímetros, porque é caminhão que entra, sai, entra, sai. O posto de bombeiros de Santana de Parnaíba é tão moderno que ele possui um setor de manutenção que é muito provável que os outros postos que não tenham tragam seus caminhões para fazer a manutenção no posto de bombeiros de Santana de Parnaíba. O posto, ele vai atender outros municípios além de Santana de Parnaíba? Sim. A prioridade desse posto é Santana de Parnaíba. Mas nada impede que ele atenda Pirapota do Bom Jesus, por exemplo. Por isso que o seu efetivo, o seu contingente é um pouquinho maior do que os outros postos de bombeiros. E, na emergência, quando o bombeiro está numa situação de emergência, não importa o município, seja Osasco, Barueri, Cajamar, não importa o município, ele está numa situação de emergência. E os meios que ele está utilizando para atender aquela emergência não estão sendo suficientes. Ele, na emergência, ele lança mão dos meios de outros municípios e, com certeza, vai lançar mão dos meios de Santana de Parnaíba, na emergência. Está bem? E se caso um morador do bairro de Alfaville, mas da parte de Barueri, quiser acionar o posto do corpo de bombeiros aqui de Santana, ele vai poder? Ele vai adicionar o 193, o corpo de bombeiros. O que vai acontecer? Esta demanda vai chegar na central de comunicações do bombeiro. O bombeiro, com certeza, vai acionar o carro que estiver mais próximo para atender aquela emergência. Se, eventualmente, o mais próximo for o de Santana e for uma emergência absoluta, provavelmente ele lance mão dessa viatura que está em Santana de Parnaíba. Muito obrigada pela sua participação, secretário. Obrigado. Eu que agradeço. Eu coloco a Secretaria de Segurança Urbana, a Prefeitura, à disposição das pessoas que quiserem consultar. E faço questão sempre de dizer isso. O nosso prefeito, o prefeito Elvis, ele sabe o que é melhor para a cidade. E nós estamos aqui realizando os seus projetos em busca de uma cidade cada dia melhor. É isso aí. Vocês ouviram, secretário. E o orçamento do projeto estava previsto em R$ 2,5 milhões, mas, por conta de algumas adaptações, passou para R$ 3,340,000. E a respeito da inauguração, o secretário declarou que a previsão é de que na segunda quinzena de janeiro o poço será inaugurado. E a ideia é que, na ocasião, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, também esteja presente. No próximo bloco, Carlinha do Alfa Fitness promove evento beneficente, passeio de bicicletas em Alphaville em prol do Outubro Rosa. E confira o concerto Alphaville de Canto e Piano. Isso e muito mais é já já. Não sai daí! Transcrição e Piano